Ok minha gente, já voltando né, muita gente participando e tem perguntas aqui muito iguais né, Marcos Rabin participando, Isabel Costa, Flávio Carreiro, quem mais, quem mais, peraí que tem mais gente aqui participando, Maria Felício, Isael, gente muito obrigado aí por esse carinho tão grande com a gente, com o programa de Caracena, lembrando que a gente tem reprise às 4 horas e reprise à meia noite. Leonardo, aproveito para agradecer a menção da Câmara pelo centenário do Rotary no Brasil, eu estava participando do evento no Rio, mas não pude comparecer na ocasião, Isabel Costa representando o Rotary. Um abraço para a querida Isabel. Aliás, o marido dela vai ser o novo presidente do Rotary né. E a Câmara não pode deixar de falar do Rotary, que é uma instituição como a homenagem de centenário, que tem prestado relevante serviço à sociedade. A gente faz, o Lions também. É um braço social que o Brasil não pode deixar de homenagear a momento algum. Ela faz aqui um comentário sobre um hospital estadual ou municipal, além de uma creche, creches no interior para atender a demanda do segundo distrito, coisa que você conhece muito. Precisamos, Helio, precisamos. Eu tenho estudado muito a administração municipal, além das creches, Helio, nós precisamos de criar pelo menos cinco centros de integralização da educação. Como é que funciona isso? Nós precisamos criar um no segundo distrito, um no terceiro e três na região do primeiro distrito, que é o contraturno. Nós queremos ali na região de Bom Sércio, de repente, aquele prédio da Certefe, é um bom lugar para isso, para colocarmos ali a criança que estuda de manhã, na parte da tarde vai para lá para aprender o bom inglês, para aprender a robótica, para aprender matemática, para aprender dança. Nós faríamos ali um estabelecimento de contraturno. Quem estuda de manhã vai para lá de tarde, quem estuda de tarde vai para lá de manhã. Perfeito, e o prédio está pronto. E nós já temos o sistema de transporte que eu criei, quando fui secretário de Educação, de apanhar a criança em casa e levar em casa. E os ônibus ficam ansiosos, então dá para levar lá e buscar. Então, se nós criarmos cinco estabelecimentos desses, nós iremos fazer como lá no Ceará. Nós teremos criança falando inglês fluente, falando outros idiomas, aprendendo tecnologia. Isso é totalmente viável e barato. Criarmos cinco estabelecimentos desses, com certeza nós iremos integralizar de fato, com jornada estendida, pelo menos metade da rede. E a outra metade nós vamos criar trabalhos dentro da própria escola. E as creches são fundamentais porque são integrais também. Essas têm que ser expandidas e eu tenho certeza que até ano que vem ela tem que ser universalizada. Ainda tem pessoas que precisam colocar seus filhos na creche, não tem vaga. Mas a prefeitura, até ano que vem, ela tem que abrir matrícula para universalizar o acesso. Sim, mas nós não temos creches. Não, no interior só tem uma, em bom sucesso, e tem a divagem grande que eu construí. Para o lado do segundo distrito não tem nenhuma. Porque você chega em água quente ali, esse povo não tem nada lá. Não tem, mas a prefeitura tem que universalizar isso. Tem que fazer. Tem que universalizar. O Jones está aqui perguntando. O Jones, é diferente. A Câmara aprovou essa lei, não pode mais fazer festa nas ruas. Correto? Sim. A lei até de minha autoria é que as vias principais da cidade, ou seja, as do grande fluxo, não podem ser interrompidas para festas particulares. Agora, as vias secundárias, elas podem, desde que haja utilidade pública. Agora, as principais, não. Ela não tem como, a gente não pode impedir o ir e vir de uma cidade. Mas essa lei ainda está por análise do prefeito para ser sancionado ou vetado. Se ele vetar? Volta para a Câmara para a gente discutir o veto. Quer dizer, você pode vetar o veto do prefeito? Nós podemos derrubar o possível veto, se existir. Essa matéria ainda está sob análise do executivo. A Câmara aprovou a lei. Agora, o prefeito irá sancionar a lei, se concordar com ela, ou criar um veto e criar suas devidas justificativas. E a Câmara apreciar esse veto. Vai debater o veto. Se esse caso existir. Porque nesse caso aqui, Jonas, a festa é na Praça de Santa Tereza. Não é na rua, não está fechando rua, que a festa é na Praça de Santa Tereza. Léo, e o projeto de você pagar agora o lixo, pagar o recolhimento do lixo? O Hélio, o teresopolitano brasileiro, o povo fluminense em si, não aguenta mais pagar a taxa. Lá atrás, você que é antigo como eu, sabe que essa taxa do lixo já foi embutida no IPTU. Você se lembra disso, que a política antiga debateu disso. E lá aquelas câmaras antigas incluíram, eu já estou atendo uma pesquisa na Câmara, que eu tenho certeza que o legislador, na época, entre um dos tributos, a taxa do lixo foi incluída no IPTU. Isso é uma questão que eu soube pela Rede Globo, pela grande imprensa que o prefeito declarou que estaria instituindo a taxa do lixo. que até agora eu não soube de maneira oficial. Então isso a gente tem que observar com muito cuidado. Agora, na Câmara Municipal, essa matéria não chegou, e eu, como vereador, o meu voto é contrário. Nós não podemos criar uma taxa de lixo. Uma outra coisa ainda que nós temos que falar, os juristas, os advogados que nos acompanham sabem, existe o princípio da anualidade. Para se cobrar uma coisa ano que vem, tem que ser feito com bastante tempo de antecedência. E tem que, depois de pronto, pelo menos 90 dias publicados para que exista o princípio da noventena, para que no outro ano se possa cobrar. Então, se quiser cobrar essa taxa ano que vem, como se diz, ela tem que ser aprovada já agora, em agosto, para ter 90 dias no mundo jurídico, para se cobrar em janeiro. E eu não vi movimento algum sobre isso, a não ser que se irá cobrar por decreto, que eu também nunca vi cobrar nada por decreto, uma taxa de lixo. Então, eu não concordo, voto contra e não vejo isso acontecer. Mais uma pergunta sobre lixo aqui. Antes de fazer o transbordo, o lixo não tem que ser separado? O lixo não tem que ser reciclável? Se por isso o nome já diz transbordo. Pelo que eu entendo, os caminhões vão para o lugar, vão depor aquele lixo no local, vai cair. Dali pode haver a separação seletiva e vai para as carretas que irão fazer o transporte para transbordar esse lixo fora do município em um aterro controlado. Que seria na Baixada Fluminense? Ou aqui em Nova Friburgo. É, porque o lixo de Nova Friburgo, ele é... Existe um aterro ali, acho que é BMA. Antes de chegar em Friburgo, né? É, chegando em Córregos Danta, por ali, até o mais próximo. Olha só, gente, as soluções, elas não são difíceis. As soluções não são complicadas. Infelizmente, o WhatsApp não para aqui. Vou perguntar, vou perguntar. Aliás, já estava aqui na pauta para a gente falar sobre isso. As soluções, elas não são difíceis, elas demoram a acontecer. Leonardo, Valéria, até coincidentemente aqui, ela perguntando o seguinte, a casa de atendimento à mulher da tenente Luiz Meirelles. Não é esse o nome, não. Ali que seria aberto, ali na tenente Luiz Meirelles, que o prefeito anunciou, mas não abriu. Onde era o prédio da Unifelso? Ah, sim, um mini hospitalzinho, uma clínica. É, fugiu o nome agora. Fugiu o nome, uma clínica de atendimento para a mulher e da criança e tal. Até hoje não via acontecer nada a não ser a Pedra Fundamental, que foi lançada. O prédio continua sendo do dono dele, não teve a desapropriação e nada caminhou. Mas aí ela completa a pergunta, o vereador não pode fazer nada? Aquela intervenção foi do Estado, em que a prefeitura esteve na cerimônia do Estado. Quem esteve ali, fez o lançamento da Pedra Fundamental e lançou um decreto de intenção para desapropriação, foi o governo do Estado. A prefeitura não tem dinheiro para comprar aquilo ali, que eu acho que falaram em 14 ou 15 milhões de reais, que seria o preço daquele prédio. A prefeitura não tem dinheiro para isso. Então, quem compraria seria o Estado e doaria esse prédio à prefeitura para que instalasse ali o centro materno infantil, um lugar especializado para pesquisa do câncer da mulher, um lugar especializado para exames de imagem, foi o que eu ouvi falar, e que é o projeto que está desenhado. Agora, tudo isso dependeria do apoio do governo do Estado e que aí o vereador não tem como influir. A gente influi na política municipal, na política estadual, propriamente, a Assembleia Legislativa. Perfeito. Água. Perfeito. Água. Hoje, qual é a situação perante a Câmara de Vereadores do projeto Vamos Vender a Água de Teresópolis? Tudo bem. Vamos lá. Eu já tinha te dito na entrevista anterior, quando já havia dito que seria lá em 31 de julho, a licitação, que eu te falei que eu achava muito difícil que isso ocorresse. Não sei se você se recorda. Por favor. Exatamente isso. O doutor Amorim fez um requerimento à Câmara perguntando sobre o plano de saneamento municipal, que a Câmara entende que tem que ser por lei. Por que tem que ser por lei, Hélio? Porque isso é uma política de Estado. Quando a gente fala política de Estado, é uma política que passa por qualquer governo. Estado é o município em si. Política de governo são os quatro anos de quem administra. E o prefeito fez o plano de saneamento por decreto. Decreto é uma política de governo. Ele não pode estabelecer um plano de saneamento que entregará uma concessão para os próximos 25 anos por decreto. Por decreto. Que é uma política de governo. O plano de saneamento tem que ser por lei, que é um plano de Estado. Porque o governo não terá 25 anos, ele terá no máximo quatro anos, que é o que diz a Constituição. Então nós fizemos, e a função do Legislativo é essa, é fazer leis para garantir o Estado, para garantir o Estado pleno democrático. Então a Câmara fez um decreto legislativo suspendendo o decreto municipal que criou esse plano municipal de saneamento. E com a suspensão desse plano municipal de saneamento, a Prefeitura terá que nos enviar uma minuta de lei para ser apreciada pelo Legislativo. E aí sim a Câmara aprovar a lei que se tornará o plano municipal de saneamento criado por lei. Plano esse que inclusive tem que tratar do lixo. Que hoje também está no meio disso, porque o lixo também faz parte do saneamento. E aí, Hélio, sem ter plano de saneamento, que a Câmara reconheceu que não tem, aprovou um decreto legislativo, como é que nós vamos licitar a concessão de um serviço sem ter as suas diretrizes? Por isso que a Câmara aprovou um segundo decreto legislativo suspendendo o edital da licitação. A Câmara não está contra a licitação, não está contra o tratamento de esgoto, a Câmara não está contra nada disso, a Câmara está pela legalidade. Nós queremos uma política de Estado, uma política continuada. E para isso tem que ter o plano de saneamento. Se lá na frente o plano de saneamento que for aprovado por lei entender que tem que haver uma concessão, nós ainda brigaremos. Essa concessão será como? 51% do capital público e 49% do capital privado? Nós exigiremos que o preço dessa tarifa d'água seja pelo menos 30% inferior ao preço da pública que é praticada? Nós exigiremos que a CEDAI fique com o tratamento da água e aí faremos somente a venda da distribuição? Isso tudo tem que ser tratado através da lei, com audiências públicas, transparentes, em que a sociedade participe. Fora isso, não tem como, Helio. Faz parte da regra do jogo. Olha só, então quando você lá atrás falou para mim que não sairia dia 31, eu agora digo para você e te pergunto, isso não sai agora. Isso é uma coisa muito grande. Eu continuo dizendo que não sai 31 de julho. Há quem diga que sai. Mas eu também, entendendo que os empresários têm que ter garantido o seu capital de investimento, eu acho dificuldade até deles quererem participar de um certame tão fragilizado, em que eles podem ganhar e não levar. Eles podem até pagar a tal da outorga e ao longo do tempo a justiça comprovar que não teve o plano de saneamento e voltar tudo atrás. É mais uma razão para não perder. Como a prefeitura também hoje vai ter que ir à justiça para derrubar o decreto legislativo e manter o leilão do dia 31. Ou seja, hoje a Câmara suspendeu o leilão. Para existir leilão, a justiça tem que derrubar o decreto legislativo e manter o leilão em dia. E mesmo assim, ainda é uma decisão passível de desdobramentos e discussões. Agora, o plano de saneamento, esse plano, ele não existe. No meu entendimento, bem leigo, se não tem um plano de saneamento, como é que pode acontecer um leilão dia 31? Por isso foram feitos dois decretos legislativos. O primeiro, reconhecendo que não tem uma lei aprovada na Câmara, e só quem faz a lei o legislativo, criando o plano municipal de saneamento. Se não tem lei, nós fizemos um decreto legislativo suspendendo o decreto municipal que criou o plano de saneamento sem ter força de lei. Com isso, suspendemos o plano de saneamento de forma ilegal que foi criado. Aí fizemos um segundo decreto legislativo. Esse suspendendo a licitação e o edital em si. Porque não se pode ter um edital baseado num plano de saneamento que, para nós, já não existe. Que não existe. Sim. E aí você me falou uma coisa, para mim, eu nem tinha pensado nisso. O lixão também entraria num plano de saneamento? Sim, porque o resíduo sólido também faz parte de um contexto todo. Não tem jeito. Ele tem que entrar também. Tem que entrar e tem que ser debatido, construído, conversado, e audiências públicas presenciais. Nas regiões, eu vou até mais além, a questão do tratamento da água e do esgoto tem que ser passada a opinião nos lugares. Eu estive em Friburgo esses dias, Hélio, e a gente aprende muito. Acho que Friburgo foi o primeiro município da região que teve a concessão de água e esgoto. Não vai embora não. Espera um pouco aí, ô. Eu creio que a água e esgoto primeiro foi em Friburgo, foi feita a concessão pela nossa região. E em Conselheiro Paulino, uma senhora falou assim, eu estou pagando aqui hoje a limpeza do rio e quem está usufruindo a limpeza do rio é lá embaixo, o centro de Friburgo. Como é que fica isso? Aquela senhora me colocou a pensar. Como é que vai ficar essa taxa da limpeza do esgoto? Haverá um rateio pelo todo ou vai pagar só quem já está tendo o esgoto tratado? Isso tudo vai ter que ser debatido. Porque a população hoje está acostumada, Hélio, e você vai concordar comigo, em pagar pelo que consome. Mas não está acostumada a pagar pelo seu despejo. Por exemplo, está querendo se criar uma taxa do lixo. Nós até hoje nunca pagamos. Não é da cultura teresopolitana pagar a taxa do lixo. Haverá uma rejeição se caso isso venha a querer caminhar. Eu não acredito. Como a taxa de esgoto, nós até hoje não pagamos. A gente está acostumado a pagar com o que recebe, com o que entrega, não. Isso tudo tem que ser conversado com a sociedade, a comunidade tem que debater isso. Isso não pode estar só nas costas dos mandatários, chefes de poder, achando que tem que ser assim e vai embora. Não vai funcionar. E outra coisa, pergunta. Como é que você vai chegar à população se a população não sabe nem o que é uma audiência pública, Léo? As pessoas não sabem. Eles não participaram das audiências. Eu fui a todas. Não tinha ninguém lá. Mas porque não foi difundida, né, Hélio? Não foi chamada de fato. Isso interessa. Porque a gente, quando quer de verdade, a gente procura os padres, os pastores, os apresentadores de televisão, os radialistas. Chama todo mundo para um café, explica o que a gente quer e vocês farão o papel de comunicar na igreja, de comunicar no rádio, na televisão, no jornal escrito. E por aí vai. Aí sim a gente faz uma audiência pública, setorizada, conversada, e aí vai ampliando a conversa. A gente, quando quer comunicar, a gente consegue. Eu vejo um caso desse, da água, do esgoto e do lixo em Teregópolis, uma audiência pública deveria ser feita. Teve uma no Pedrão que tinha 200 pessoas. Mas dentro de um Pedrão, com 3 mil pessoas lá dentro. Sim, e com qualidade setorial. E meter tela, ter longe do lado de fora, para a população tomar conhecimento do que vai acontecer. Inclusive o povo do interior, que não sabe disso. Com certeza, e setorizado. Por isso, Elio, também é uma questão muito importante, o plebiscito. O plebiscito, como é que a população entende tudo isso? Verdade. Mas como é que a pessoa vai ir a um plebiscito se ela não tiver discernimento do que será feito? Depois de todas as audiências públicas, depois de tudo explicado, utilizaríamos uma dessas eleições que se avisiam poderá ser até a próxima de 2024. quando nós teremos que, ao encontro da urna, votar para prefeito, votar para vereador, confirmarmos no plebiscito se nós somos contra ou a favor esse modelo que está sendo aplicado e será debatido nas audiências. Contra o modelo. O modelo. Se é contra ou a favor ou o modelo, se é a favor de terceirizar ou não, se é a favor ou não de deixar como está. Até as perguntas serão construídas na audiência pública para ir para a urna eletrônica e o eleitor votar. E aí haverá uma propaganda pública explicando os modelos do contra ou a favor. Não sei se você se lembra, lá em 93 ou 94, eu me lembro muito bem, em que a Constituição brasileira obrigou o plebiscito se nós éramos a favor da monarquia, do parlamentarismo ou do presidencialismo. E existia uma propaganda explicando o que era monarquia, o que era presidencialismo, o que era parlamentarismo. Cada um explicando o que era bom de cada lado. Assim também será na concessão da água, as audiências públicas têm que traçar as diretrizes e nós temos que ter uma ampla publicidade para cada lado explicar o que é bom e o que é ruim e o eleitor decide. E aí aquele prefeito eleito com um mandato novo irá exercitar aquilo que o plebiscito decidiu. Perfeito. Então, eu continuo dizendo o seguinte, o Léo, com exceção do plebiscito, que eu não falei sobre isso, é como se eu já tivesse conversado com o Léo sobre esse assunto. Eu falo exatamente o que o Léo falou aqui e a gente não tinha conversado sobre isso. Léo, chegamos no final do programa, eu queria que você mandasse uma mensagem para a Terezópolis, 132 anos. 132 anos de muita alegria, de muito sucesso. Para mim, a cidade mais importante do estado, eu nasci aqui, trabalho a crime, criei aqui, minha família daqui. Meus irmãos Terezopolitanos, desejo a todos vocês muita saúde, muita dor, muito sucesso e que tenhamos sempre esse nosso espírito que é Terezopolitano, de receber bem, de ter esse sorriso, de mesmo presente às maiores adversidades, a gente tem conseguido superar tudo. Porque Terezópolis, Hélio, também passou muito problema, mas a gente teve a incrível capacidade de passar por cima de todos eles. E Terezópolis não deve a nada, não deve a ninguém, não deve a nenhum município, porque Terezópolis tem a força de se reerguer pela capacidade das pessoas. Feliz aniversário, Terezópolis, e vamos continuar construindo o futuro através da educação. Eu só acredito numa cidade forte quando tivermos o chão da escola forte e tivermos crianças estudando em tempo integral, com escolas em jornada estendida, falando fluentemente outro idioma e aprendendo diversas nuances de profissão. E dentro disso estão as creches. Com certeza, a gente começa lá desde os seis meses e vamos entregar essa rapaziada para o ensino médio que é a obrigação do Estado já bem preparada. Perfeito. Terezópolis, parabéns, 132 anos, a gente tem muita coisa, uma pena que não tem aí os desfiles, a festa do 6 de julho, mas Terezópolis tem coisa, tem muita coisa boa para a gente comemorar. e a gente passo a passo, degrau por degrau, a gente vai subindo e vai melhorando. Uma boa tarde para todo mundo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, às 4 horas tem reprise, meia-noite também e daqui a pouquinho está no YouTube. Muito obrigado, parabéns Terezópolis, feliz aniversário. Tchau, pessoal. Tchau.